Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordowski, valeu! Não é doce pra criança, mas ela se difete O uísque energético e se labousa no cat No beco da casinha, no beco da 17 No beco da casinha, no beco da 17 Fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol de pago Tem que enfrentar mais um colapso Não é doce pra criança, mas ela se difete O uísque energético e se labousa no cat No beco da casinha, no beco da 17 No beco da casinha, no beco da 17 Vamos foder na rua, vamos comer no beco Não importa o local, a foda é do mesmo jeito Eu tava dormindo, ela me acordou com o focacal Eu tava dormindo, ela me acordou com o focacal Não para agora eu vou razar, se eu pegue tá bom demais Não para agora eu vou razar, se eu pegue tá bom demais Eu pego essa porra, vai, vai, igual essa porra O uísque energético e se labou da no cat No beco da casinha, no beco da 17 No beco da casinha, no beco da 17 Caralho, o cara é sinistro mesmo, é diferente No beco da casinha, no beco da casinha, no beco da casinha